Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Uuuuh... Bola... Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac e estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft. Desta vez nós vamos fazer, como vocês puderam ver pelo título, uma espécie de maratona de encantamentos. Eu na verdade já fiz todos os encantamentos e para me divertir um bocado fiz com várias pessoas diferentes. Fiz com youtubers, fiz com subscritores, até fiz um encantamento com o meu irmão e um sozinho. Esses encantamentos vão estar espalhados durante o episódio. Alguns foram bons, outros menos bons, mas vão ter que os ver a todos. Ou seja, vão ter que ver até ao fim do episódio para ver todos os encantamentos que eu consegui. Já tenho aqui tudo, nestes baús. Não vou abrir para vocês não terem uma ideia do que é que eu fiz, que eu quero que seja tudo uma surpresa. E bem, eu estou bastante entusiasmado com a nova versão que está quase a sair do Minecraft, que vai ser o update 1.3. E eu estive a pensar, e nós temos que fazer algumas coisas para nos prepararmos para o 1.3. Nomeadamente, vamos ter que fazer uma espécie de loja ali na nossa vila que nós temos, aqui bastante longe, mas que nós já temos um caminho para lá no portal, aliás no Nether. Mas antes disso, uma coisa que vocês têm que compreender, eu estive a estudar bastante as trocas que nós podemos fazer com os villagers. Sim, que agora com os snapshots já dá para estudar bastante isso. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui muito simples no meu mundo, é fazer aqui uma espécie de zombie grinder. Temos aqui este spawner, não sei se vocês se lembram, eu encontrei este spawner num dos meus primeiros episódios de Minecraft com o Big Mac. Se vocês querem saber como é que eu descobri este spawner, vão ter que ver os primeiros episódios de Minecraft com o Big Mac. Penso que seja para aí o episódio 3, ou 4, ou 5, não sei. E eu vou fazer aqui um zombie grinder para conseguir ter uma data de Rotten Flash. E vocês agora estão um bocado confusos. Rotten Flash? O que é que isso tem a ver com villagers? O que é que isso tem a ver com trocas? Bem, como eu vos disse, eu estive a estudar as trocas que nós podemos fazer com os villagers. E a partir de 1.3, Rotten Flash vai ser uma espécie de moeda de troca. Nós, por exemplo, damos-lhes 50 de Rotten Flash e eles dão-nos emeralds. Emeralds vai ser um material muito, mas mesmo muito valioso. E se nós conseguirmos arranjar emeralds com Rotten Flash, Então, quer dizer, temos ali um spawner e não vamos aproveitar isso? Claro que não. Vamos aproveitar ao máximo aquele spawner, arranjar ao máximo de zombie meat. Aliás, Rotten Flash. E já tenho aqui bastante, claro. Mas quero cada vez mais, quero que seja um recurso renovável. E para termos também emeralds infinitas. Bem, eu vou agora arranjar aqui os materiais suficientes. Vou tentar fazer algo simples, criativo, original e já falo convosco. Entretanto, aproveitem já um encantamento. Eu acho que consegues. Ok, bora lá, Pereira. Tá bom, bora lá. Dá-me motivação. Dá-me motivação, Pereira. Vamos lá, vamos lá. Tu consegues. Vamos lá. Vamos. Oh my God. Oh my God, Pereira. Quanto? Diz-me, diz-me. Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 5. Sempre para destrocar, sempre. Dá hipótese. Dá hipótese. É assim, pessoal. Um youtuber tinha de vir aqui comigo. É sempre para destrocar. Olha, parabéns. Obrigado. Obrigado. Não, não, não. Continua lá o teu episódio. Boa sorte. Ok, pessoal. Já fui arranjar aqui alguns baldes de água, baldes de lava, sinais. E também já estive aqui a contar estes blocos só para ver como é que nós vamos fazer isto. Então, eu acho que vou pôr fontes de água aqui nestes blocos. A água vai então espalhar-se. Vou já fazer isso. Vou já fazendo isso. Vai então espalhar-se assim. Fazemos já assim rapidamente. E pronto. Ok. Já está feito. Agora, os zombies vão nascer ali dentro. Se não me engano. Eu tenho quase certeza que os mobs agora já nascem dentro de água. Portanto. Agora, o que eu preciso fazer é arranjar uma forma de os matar. Mal eles chegam aqui. Mas, 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 mas... Gostava de usar cobblestone. Mais um balde de água. E agora... Hum... 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 Foi isto que eu fiz. Encolhi isto. Pus uma parede aqui à frente. Portanto. Agora, eles vão cair para aqui. Põem aqui uma fonte de água. Do outro lado, faço a mesma coisa. Deixa eu ali buscar. Oi. Ai, 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 ai. Já fiz porcaria? Não? Não fiz. Ok. Então, eles caem para aqui. E são arrastados exatamente para aqui. Ok. Agora, aqui. A única coisa que temos que fazer. Para já, isto tem de ficar com... 3 de altura. Porque eles vão estar sempre a saltar. Eu penso que pode ficar assim. Ok. E depois... Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Eles aqui vão continuar a andar. E vou pôr, finalmente... Vamos usar um sinal. Vou pôr, vou pôr, vou pôr lava aqui. Como nós fizemos na nossa corrente da nossa mob trap. Acho que nós fizemos algo deste género. Deixa cá ver, deixa cá ver. Epá, isto vai ser complicado. Eles vão... Então, eles têm 2 coisas de altura. Então, eles vão começar a saltar para aqui. Ai, não, 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 não. Pois, exato. Só que... Então, vamos ter que descer ali um. Exato. Pôr aqui um bloco. E pôr aqui lava. Portanto, supostamente... Então, eles vêm aqui. O problema é que... Exato. Eles aqui não vão conseguir entrar. Portanto, vamos ter que chegar isto um bocadinho mais para lá. Aqui, isto ainda vai ter que ser 3 de altura. 3 de altura. Mas aqui vai passar a ser 2 de altura. Exato. Só espero que eles consigam... Chegar aqui para dentro. Sim. Exato. E depois aqui em cima vai ter, então, o tal balde de lava. Ok. Pronto. Isto agora foi aqui só a pensar. Eu a pensar, pessoal, faço um comentário assim um bocadinho diferente do normal. Mas isto vai ser o meu zombie grinder. Depois, vou então... Deixa cá ver, deixa cá ver. Eles vêm aqui e começam a se... Ah, não, não. Ah, então não. Então vou ter que chegar isto um bocadinho para trás. Vamos ter que pôr um aqui. Assim. Sinal aqui. Exato. Pedra ali. Coisa aqui. Ok. Eles morrem. E os itens vão então parar àquele lado. Vou só fazer assim um caminho aqui. Ok. Os itens vão parar aqui. Portanto, ok. É aqui onde nós vamos buscar os itens. Vamos fazer então agora aqui um caminho para cima. E isto é o nosso zombie grinder. Eu sei que ainda não está ativo, pessoal, porque ainda tem tochas. Agora, onde é que estava o outro caminho? Há o outro caminho que estava mais deste lado. Pronto. Vamos tapar. Pronto. Vamos lá aqui voltar aqui abaixo. E ativar isto. Oi, então. Ok. E ativar isto. Sim, vamos ver se isto funciona. Só espero que sim. Sim, eles agora aqui começam a saltar. E morrem e os itens caem para ali. Sim, acho que isto vai funcionar. Acho que vai funcionar. Espero que sim. Ok. Vamos passar então agora ao resto das coisas que eu gostava de fazer neste episódio. Espero que estejam a gostar dos encantamentos que vocês andam a ver. Alguns bons, outros menos bons, mas pronto. Vá, até já. Tá bom, pronto. A única coisa que tu precisas fazer é dar-me motivação para conseguir Looting 3. Então olha, Big Mac. Sim. Eu gosto muito de ti. Eu sei que tu vais ganhar, Big Mac. Ok. És um excelente youtuber. És muito giro. E dou toda a motivação, Big Mac. Força, Big Mac. Vá, bora lá, pessoal. É agora. O que é que calhou? Sharpness 4, Knockback 2. É pronto. Não é mau. Não é mau, não é mau. Mas eu já tenho muitas destas. Fica para a próxima, pessoal. Paciência. Tá bom. Ok. Agora que o zombie grinder já está feito, vamos agora tratar do nosso portal. Sim. Vocês lembram-se. Eu tenho um portal para a nossa vila. E o caminho, se não me engano, é por ali. Ah, vou precisar de enderpause. Oh, ufa, tenho. Eu hei de fazer, assim, uma espécie de caminho de ferro até ao portal da vila. Já tenho um para a jungle. Mas ainda não tenho um para a vila. Hei de fazer, não se preocupem. Agora. Será que nós conseguimos chegar ali? Ai, ai, ai. Ok. Conseguimos. Agora, sim. O caminho está ali. E o que vocês me disseram. Sim, porque eu pedi-vos sugestões de como mudar isto. Porque, como vocês vão ver. Nós agora, ao entrarmos no portal para a vila, nascemos numa mina. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Será que este é o zombie da outra vez? Ai, meu Deus. Que susto. Ok. O que vocês me disseram. Foi que se nós destruirmos este portal e fizermos o portal lá em cima. Vai ligar-se ao que nós já fizemos no Nether. Portanto, é isso que eu estou a planear em fazer. Vamos lá ver se isso funciona ou não. Portal lá em baixo destruído. Agora, vamos voltar a colocar o portal cá em cima. E vamos lá ver se isto liga, então, ao nosso portal do Nether. Que, supostamente, está ligado a esta vila. Eu só espero que vocês tenham razão em relação a isto. Vamos rezar para que sim. Ok, agora. Ligar. E ver onde é que isto nos leva. Se isto nos levar ao portal que tem a ponte de madeira, está tudo bem. E foi isso mesmo que aconteceu. Vamos voltar a entrar. Ok. Temos um portal personalizado para a nossa vila. Eu não vou fazer agora aqui nada, porque tenho de tratar do almoço. Mas vou agora continuar com o episódio. Não vamos fazer aqui mais nada na vila. Vou ver agora o que é que podemos fazer. E agora, tenho aqui comigo, ao meu lado, o meu irmão. Para variar um bocado. Que me vai ajudar a ter... Efficiency e unbreaking. Bora lá, bora lá. Vou sair de mim, é que... Bora lá, bora lá. Efficiency e unbreaking. Olha, que boce! É bem, é bem. Olha, este foi um bom encantamento. Obrigada a todos. Bem, eu espero que vocês estejam a gostar de todos os encantamentos. Já acho que já disse isto várias vezes, mas é verdade. Agora, a última coisa que eu gostava de fazer neste episódio. É aqui, assim, arranjar esta nossa quinta de animais. Que eu ando a reparar. Que sempre que eu procrio, por exemplo, vacas ou ovelhas. Depois elas, de alguma forma, teletransportam-se para fora da quinta. Eu tenho quase certeza que são as mesmas vacas que eu por aí criei ali em cima. Porque algumas até ficam bebés cá fora. Olha, esta ovelha de certeza que estava ali dentro. E veio aqui para fora, de alguma forma. Aquela vaca, a mesma coisa. E eu ando muito confuso. Não sei o porquê disto. Mas eu acho que vou tentar arranjar isso agora mesmo. Estão a ver estas ovelhas todas? Elas estavam ali dentro. Quase certeza absoluta. Portanto, o que eu vou fazer agora. Eu, para já, vou tapar isto tudo. Vou pôr fantasy aqui. Vou tapar isto tudo. Não vai haver forma alguma destas ovelhas saindo daqui. Não sei se é por causa disto. Se é por causa de haver aqui espaços. Eles, sei lá. Eles não conseguem saltar, mas... Quando eu faço logout ou assim, pode haver algum glitch e eles saem. Eu não sei, eu não sei. Se vocês souberem, digam. Mas eu não faço a mínima ideia. Portanto, hum... Será que... Sim, eu se calhar vou ter que pôr aqui fantasy gates. Aqui, em cima das vacas. O que eu vou fazer é... Pôr também mais algumas fantasy. Aqui em cima. Assim. E depois pôr um telhado de madeira. Vou só fazer mais um. Oi, oi, oi. Assim. E depois o resto será telhado. Ah. Sim, vou ter um telhado aqui nesta altura. E encher tudo o resto de fantasy. Vou tratar disso. Já vos mostro como é que ficou. Ah, bora lá, bora lá o Ant. Vai, Big Mac, vai. Anda, estamos contigo. Anda, bebê. Vamos bater flame e power, ok? O quê? Flame e power. É isso que tu queres? É, no arco. Flame e power! Flame e power! Flame e power! 3... Flame e power! 2... 1... Ah! Então. Power 5. Oh! Graças! Está tudo feliz. Está bem. Vá, tchau, Iwant. Tchau, mano. Bem, ficou assim. Não sei porque, de repente, esta construção parece muito maior do que já era. Mas, na verdade, tem quase o mesmo tamanho. Só tem agora o teto, não é? E uma data defenses. Eu espero que isto resolva o problema. Se não resolver, vocês, por favor, digam-me nos comentários como resolver. Agora, vamos lá ver aqui dentro. Eu pus aqui alguma glowstone para não fazerem spawn de mobs em cima do teto, não é? Eu pensei, talvez, também em pôr isto vidro. Tal como temos aqui o chão, talvez substituir isto por vidro. Mas, não sei. Não sei. Deem sugestões. E vamos lá ver se isto resolve o problema ou não. Bem. Este episódio, acho que já está a ficar com um tempo relativamente bom. Nos próximos episódios, talvez, comecemos a quinta gigante de trigo. A quinta de melão. E isso vai ficar para mais tarde. Eu agora quero é uma fonte de comida bastante grande. Vou fazer uma quinta gigante de trigo e agora passar só a comer pão. Que é muito melhor do que estar sempre a comer melancia. E é isso. É mesmo isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que tenham gostado de todos os encantamentos. Espero que tenham gostado do Zombie Grinder. Aqui da nossa quinta, agora, um bocadinho modificada. E espero que tenham aprendido alguma coisa com o portal Poneether para a vila. Sei lá. Por hoje é tudo, pessoal. Se acham que o vídeo merece, não se esqueçam de deixar um like e um favorito. Sigam-me nas redes sociais e no livestream. Twitch.tv Fiquem super, 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 super bem. Tchau. E até um próximo vídeo. Ok. Desta vez tenho comigo aqui mais um subscritor. É o Alma. Aqui para acabar esta maratona de encantamentos. Bora lá, Alma. Então, bora lá. Tu vais-me ajudar a ter Looting 3. Achas que consegues? Claro, irmão. Na boa. Na boa. Bora lá. Ok, vá. 3, 2, 1... Ah, conseguimos, Alma. Conseguimos. Espada, pronto. Isso é. É bem bem. Foi um... Ganda Big Mac. Ganda Big Mac. Obrigado, Alma. Ganda Alma. Obrigado. Tchau aí. Tchau.